Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje eu vou responder algumas perguntas a respeito do vídeo dos estudos. Chega mais, porque pode ser a sua dúvida. E eu agradeço demais a todos vocês que me mandaram perguntas a respeito da idade, a respeito de como a gente faz para que eles se importem e assim por diante. Vamos lá! Oi gente, tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva no canal, coloque um alerta neste sino que está aí para que você sempre receba as notificações a respeito de novos conteúdos aqui do canal. E se puder e se gostar, dê um like para que mais pessoas sejam atingidas por esse conteúdo. Olha só, eu vou hoje começar a ler algumas perguntas e para que a gente possa deixar cada vez mais a nossa relação ainda mais próxima. Mas eu tenho que te dizer que se você quiser realmente que a gente se encontre, que a gente tire dúvidas ao vivo, que a gente cuide do detalhe da tua vida, existe um espaço disponível para isso, que é exatamente o curso online. A gente se encontra grupo de pais três vezes por semana por uma hora e meia cada encontro e a gente encontra um grupo de profissionais que trabalham com crianças, que são educadores, professores, orientadores de escola, duas vezes por semana também com uma hora e meia de duração. Nesses encontros, o que acontece é que todas essas perguntas e todos esses exemplos que nós vivemos todos os dias das nossas vidas são compartilhados e a gente tem uma grande reflexão e todos nós juntos aprendemos, desenvolvemos novos recursos, choramos, nos emocionamos muito com esse lugar, esse espaço incrível de sustentação que se transformou o curso online. Mas para que a gente aqui também esteja mais próximos, eu vou nos próximos vídeos, pretendo buscar algumas perguntas e responder para vocês em vídeo, que eu acho que a gente fica mais acolhido e eu me sinto também mais próxima de vocês. Então vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta, quem mandou foi o mundo do Rafael aqui no vídeo como a melhor forma de estudar com seu filho. E a pergunta é a seguinte, gostaria de saber se meu filho pode estudar sozinho, mesmo estando no terceiro ano do fundamental, ele tem oito anos e estou nesta de garantidora. Eu devo estar do lado dele ou só no final? Imagine o seguinte, a gente está construindo uma postura. Quando a gente está construindo um processo, se a gente não estiver, ou indo para algum lugar, imagina que a postura seja a consequência dessa construção. Se a gente estiver nesse sentido, na garantia de resultado, por exemplo, a gente pode fragilizar as crianças, como eu disse para vocês no vídeo. E eles não se colocam como responsáveis tanto pela ação deles, como conectados à consequência que eles vão viver. Então a construção desse processo, e algumas pessoas também perguntaram mais para frente, né? Mais para frente nada. Algumas pessoas também mandaram perguntas a respeito, mas ele é tão pequeno, será que ele dá conta disso? Uma das coisas mais bonitas que a gente pode perceber é que o dar conta é uma construção. E se a gente puder acompanhar nossos filhos ou convidá-los para esta construção, em algum momento, esse processo, que agora no começo, eu até interfiro porque ele não dá conta, em algum momento ele vai conseguir. Dentro de uma organização que foi construída como? Com desorganização. Foi construída com conseguir, com não conseguir, com viver a experiência da minha lição de casa. Então, nesse momento, com oito anos de idade, ou até com crianças menores, como é que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar, por exemplo, cuidando dessa organização fora, reservando para essa criança um horário para fazer a lição, conversando com ele a respeito disso. Às vezes até sentando na mesma mesa que a criança, você fazendo o seu trabalho, a criança fazendo a lição de casa dela, para que ela vá percebendo que esse momento da lição, do esforço, da dedicação, dentro do período, perdão, fora do período escolar, também existe. E existe até hoje na tua vida adulto. Você se prepara para uma apresentação, você monta um projeto, você faz um relatório, você tem momentos de preparação e de cuidado de situações, mesmo fora do ambiente de trabalho. Faz parte. Então, se a gente vai para a postura de garantia, ele não cuida de fazer a lição dele. Quem cuida dele fazer a lição dele sou eu. Aí, a gente está entrando num processo que a chance dele vir a cuidar de uma maneira bacana, satisfatória da lição de casa, está diminuindo quanto mais eu cuido. Então, isso quer dizer que a gente se descuida, que a gente não está nem aí, faça a sua lição do jeito que você quiser, não faça, não. Quer dizer que a gente vai construindo com essa criança o como que você fica confortável em fazer, convidando essa criança para fazer o melhor possível, para que essa criança não se livre da lição e ela possa sim construir uma casa de tijolo nesse processo. Mas até a percepção clara disso, o que acontece é que sim, vai sair umas casinhas de palha, ela vai se desconectar, ela vai viver a experiência de não entregar, ela vai viver a experiência de não ter dado certo. E num primeiro momento, nós pais estamos querendo simplesmente evitar esse desconforto. Mas é no desconforto, nos pequenos, nas pequenas situações, que o aprendizado pode acontecer. Porque na experiência de eu chegar na escola sem lição de casa e me sentir desconfortável com isso, eu começo a cuidar de sempre fazer minha lição de casa. No desconforto da professora não entender o que está escrito, que minha letra está um garrancho, eu começo a ter o cuidado de como é que eu faço minha lição. Então a gente pode sim ajudar as crianças, ajudando a organizar o tempo disso, ajudando as crianças com perguntas principalmente a respeito de você está fazendo o seu melhor? Você está se livrando? Como é que está sendo essa entrega aí do que você está fazendo? Você fez o melhor possível? E aí poder acolher as crianças numa experiência ruim, por exemplo, caso uma lição faltou, às vezes é ruim mesmo. Mas o que você vai fazer a respeito disso? E ir dando exatamente suporte para que na experiência, seja ela boa ou ruim, a criança tire o seu aprendizado. E é nesse aprendizado que o que vai acontecer, essa criança vai se tornando cada vez mais autônoma das suas escolhas, da sua entrega e assim a consequência também vai ficando cada vez mais conectada a esse movimento da criança. Então com oito anos, o que acontece, até com crianças menores, eu vou dentro, obviamente, desta idade, eu vou ajudando essa criança a ter autonomia. Então eu não faço por ela, eu não garanto que esteja feito, mas eu crio espaço e conto para ela que ela faça e convido ela para fazer. A hora que ela fez, ela fez o melhor possível, é uma pergunta, você tentou se livrar disso daí? Tem mais alguma coisa que você queira corrigir? Não, deixa ir para a escola, deixa viver a experiência, porque é na experiência que o maior aprendizado acontece. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente vai falar, 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 e eles vão fazer o que a gente quer, ou vão fazer o que é certo no primeiro momento, porque a gente está falando. Mas é nessa experiência pequena, na pequena frustração, na pequena sensação de, putz, eu queria ter feito diferente, que a chance de fazer diferente está aí dentro do coração do seu. E aí a gente pode compartilhar com as crianças esses momentos também que nós vivemos. Você sempre faz tudo do melhor jeito? Você sempre consegue tudo? O resultado sempre é ótimo? Você está sempre super organizado, fazendo tudo na hora que deve ser? Não! Então a gente vai também trabalhando com as crianças, o quanto a gente também tem preguiça, o quanto é ruim mesmo, e assim por diante. Espero que tenha respondido a sua pergunta e que a gente possa se encontrar mais vezes aqui no canal. Eu agradeço primeiramente a Deus por todo o sossego e toda a alegria no meu coração e agradeço a tua presença aqui. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.